Oi, meu povo mais lindo, tudo bem? Quem não me conhece? Eu sou professora Mônica Barros e hoje eu vou te ensinar a pintar essas lindas melancias. Se você já gostou do que você tá vendo aqui, então já se inscreve e aperte sininho de notificação. Pessoal, eu adiantei aqui porque essa outra melancia é exatamente igual eu pintei essa, o que mudou é só o formato dela, tá? O corte dela. Gente, vocês que querem comprar pano de copa com barradinho, ó, nós temos aqui no ateliê pronta entrega, tem acabamento de viés do lado, ó. Natan colocou aqui, hand grippy, colocou o barradinho combinando com a pintura que eu estou fazendo, o pano de copa que a gente tá usando aqui é da Estilotex, tem viés do lado. E fica R$18,00 esse pano de copa pronto, tá? Então, eu vou deixar meu contato na descrição, se você quiser tem essa estampa, tem de morango, tem de cupcake, aí tem várias opções pra você comprar, tá bom? Agora, se você não quer comprar o pano de copa pronto, você pode comprar o pano de copa liso, o viés e todos os aviamentos, os tricolinos que a gente usa aqui com a nossa parceira Artec Aviamentos. Você pode usar o nosso cupom de desconto que é Dom em Arte. As tintas que nós estamos usando aqui, pessoal, é da nossa parceira Armarinhos Ideal, tá? A tinta e os pincéis também, então vocês encontram lá. Bora lá, sem mais enrolação. Aqui eu já transferi o risco, tá? Ela é bem fácil de trabalhar. Como eu falei pra vocês, eu adiantei essa outra porque é exatamente igual. Então, pra gente não ficar perdendo tempo, tá? Vou pegar aqui a minha cor pêssego. Venho aqui no centro com o meu pituar. Movimentos circulares, tá? Tira aqui que tá soltando uma sujeirinha que eu não lavei direito. Pincel de cerdas firmes, tá? Pra gente fazer esse preenchimento aqui, porque eu preciso que a tinta, ela penetre dentro da trama do meu tecido. Por isso que eu estou usando os pincéis de cerdas firmes. Vou deixar aí na referência os pincéis que eu usei. Na descrição, na verdade, a referência, né? Troquei aí as palavras. Vou pegar um pouquinho do meu vermelho vivo. Deixa eu só pegar aqui outro potinho de tinta, pessoal, que esse vermelho ali que eu tô, ele... Ele tá meio seco. Peguei um pouquinho do meu vermelho vivo. E aqui, ó, aleatoriamente, quando eu falo aqui, ó, pra dentro, você vai começar pelas bordas. O legal de pintar a melancia é que ela não tem uma pincelada precisa, um traço preciso. Então, vocês podem aí, ó, vir com aquele pincel em cima daquela reboladinha, né? Que são os movimentos circulares que a gente fala na pintura em tecido, ó. Vou encostar aqui na bordinha da nossa... Aonde não tem tinta e vou levando. Ó, aqui não tem tinta. Agora, eu vou pegar um pouquinho da minha cor vermelho tomate. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Parece que é uma bagunça, parece que não vai sair nada, né? Pois, espere aí, meu amor. Que vai sair sim. Agora, gente, eu posso trocar de pincel e usar aqueles pincéis de cerdas mais finas, mais suave. Porque como a gente vai fazer o acabamento da melancia, então pode ficar uma pintura superficial, tá? Ó, com a cor púrpura. Aqui, ó, é pra imitar como se ela tivesse partida, só que aí não é, não é, ela não é precisa quando você parte, ó. Aí, eu venho dando toquinhos com um pincel, ó. Ó. Venho do outro lado também, vou fazendo esse... Esse movimento, ó. Então, se você quiser comprar esse... O pano pra vocês pintarem, tá? Que na ateliê a gente tem pronta entrega. É um pano de copa de excelente qualidade, que é da Estilotex. Eita, quase não sai, hein? Tem outras cores também, Deira. Pintar também a melancia no pano amarelo, girassol, fica fantástico, gente. Eu já pintei, então... Ó, com o cantinho... Vou pegar um pouquinho da minha cor vinho e vou dar uma intensificada. O que é intensificar, gente? É quando eu volto com a cor mais escura da que eu usei antes. Por exemplo, eu coloquei um púrpura. Agora, eu venho com a cor vinho e aí vou dando batidinhas. Pode ser intensificar, reforçar, tá? Vou pegar o pincel número 4. Vou abrir aqui, vou fazer uma sombra pra abrir passagem para as sementes. Então, com a cor vinho, eu dou continuidade. Vou voltar aqui com um pouquinho da minha cor vermelho, tomate. E vou acrescentar aqui no centro, tá, gente? Sempre com movimentos aleatórios. Ó, o pincel vai, dá aquela bagunçada. Aí, se olha, depois que eu puxo, eu vou estragar, não vai, não. Aí, aqui, ó, você sempre vem e tem essa preocupação. A única coisa que vocês precisam é pra imitar a fibra, né? A textura que a nossa melancia tem, outras frutas. Então, procurem usar esses pincéis, assim, de cerdas mais delicadas, mais suaves. Porque aí, fica um trabalho bonito, o acabamento fica bonito. No armarinho ideal, pessoal, vocês encontram os pincéis e as tintas. Então, você pode ir lá, falar que acompanhou a nossa aula. Isso é muito legal, isso vai me ajudar bastante também, tá bom? Agora, com o meu pincel, de novo, de cerdas mais firmes, vou pegar a minha cor verde soft. Se você não tiver o verde soft, você pode pegar o erva doce, a cor erva doce. Que dá pra você também fazer essa parte da casca da melancia, né? Já pego um pouquinho do meu branco, deixei aqui, ó, a bordinha. E vou puxar pra dentro da, não sei se é polpa, mas vamos falar assim, da polpa da melancia. Pego um pouquinho da minha cor verde oliva. E não tô lavando o pincel, tá, gente? E aqui, eu vou fazer também alguns risquinhos. Ó. Volto com o pincel de cerdas macia, porque esse pincel aqui, como essa base ainda não tá seca, se eu passar, aqui a gente vai fazer a beiradinha da casca, tá? Se eu passar aquele pincel lá de cerdas mais dura, vai arrastar. E eu quero que aqui fique concentrado alguns pontos com essa cor verde pinheiro. Aí você pode vir, ó, dar uma sujeirinha aqui, ó, com o pincel. Vou pegar o pincel, novamente, número 4. E com um pouquinho da minha cor branca, eu vou imitar as fibras da nossa melancia. Não sei se é fibra, palavra certa, tá? Mas vou trazer textura, trabalho sempre com o pincelzinho em pé. Pra esse trabalho, a tinta, ela precisa tá densa, né? Não pode tá aguada, porque senão não vai aparecer. Principalmente porque a tinta branca é uma das tintas, quando você passa, que ela dá uma sumidinha por falta de pigmentação, né? Então, ela some aí, aí você precisa retocar se de repente tiver muito mole. Então, eu venho fazendo os risquinhos, ó, dá pra fazer com o pincel de contorno, dá. Só que eu fiz, eu particularmente, não gostei muito. Eu acho, eu acho não. O resultado desse pincel aqui, fazendo esse processo, eu achei melhor. Achei que ficou bacana. Mas se você quiser fazer, aí você faz, tá bom? Não esqueçam de comentar aqui na aula, pessoal. O comentário de vocês é importante, porque o YouTube, ele vai recomendando o vídeo. Então, isso daí é bacana pro nosso trabalho também. A gente volta, ajuda vocês e vocês ajudam a gente, tá? Com a cor preta, eu vou fazendo aqui, ó, naquelas passagens que eu abri lá, nas sombras, ó. A semente, vou fazer metadinha, que tá dentro a outra parte. E aí, o comentário de vocês, a gente pode fazer uma semaninha de frutas. O que que vocês acham? Aprender pincel, vocês podem deixar a sugestão, a fruta que vocês querem aprender a pintar comigo, eu posso trazer aqui. Só que eu preciso que vocês participem, né, gente? O comentário de vocês é muito legal. E aí, conforme a melancia for secando, pessoal, se vocês acharem que precisa deixar ela um pouquinho mais escura, vocês podem voltar, tá? Aqui, ó, no meio, ó. Sempre com movimentos aleatórios, tá? Nada pincelada precisa. De um único jeito, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Acabei sujando de preto sem querer aqui. Caiu em cima da tinta preta. Ó. Aí, vocês vão dando, ó, mexidinha, tá? Ó. Pra escurecendo aos poucos. Na pintura, menos é mais. Não tenham pressa quando você estiver pintando, pra deixar tudo correndo, tá? Observem. Até isso, quer dizer, na pintura é habilidade, né, gente? Você começa devagarzinho. E aí, você tem coisas que você tem que fazer devagar mesmo. Não tem jeito. Mas, se algumas coisas começam devagarzinho, ó. Aqui é cinza, diluído no diluente, tá? Pincel de cerdas, mas, é, firme, ó. Eu já ia trocando aqui. Ó, coloquei o cinza. Pincel firme, gente, ó. Pézinho, eu sempre tenho o costume de falar, gente, tá? Vocês me desculpem, tá? É costume. Até eu perder esse costume. Aí, passei o cinza ali, eu vou voltar agora com o pincel de cerdas macia, só pra mim deixar aqui uma sombra com um pouquinho do preto diluído, no diluente, tá? Vou reforçar essa sombra. Volto com o pincel novamente menor e vou dar uns toquinhos aqui em cima da semente pra trazer um volume, tá? E aí, o segredo da pintura, pessoal, é sempre retoque. Então, assim, vocês estão pintando, acabou o trabalho, observa, vê se precisa fazer correção de alguma coisa. Porque, quando você observa, sempre dá pra melhorar, gente. Toda vez, tudo que você faz na vida, dá pra você deixar melhor do que você já fez. Então, a dica é essa, pra vocês deixarem o trabalho de vocês aí maravilhoso, tá? Ah, não esqueçam de me marcar no Instagram. Quando vocês pintarem. Vou aqui pegar um pouquinho do meu, da minha cor rústica, que eu deixei essa parte da melancia, pra fazer junto com vocês, ó. Peguei um pouquinho do meu rústico. Um pouquinho da minha cor preto. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é da minha airfare, tá ligada? Aqui eu tenho que fazer almoço cedo, porque as crianças chegam cedo da escola e aí eu vou buscar, ela já vem no caminho me perguntando o que é o almoço. Então, eu acordo tomando café já com as panelas no fogo, como diz a minha mãe. Então, ó, vem aqui com os toquinhos com a cor preta. Nada preciso também. Pego um pouquinho da minha cor branca e vou dar uns toquinhos para trazer volume pra esse trabalho. Vou voltar com o pincel de cerdas macia. Um pouco da minha cor cinza diluída, tá? Vou deixar aqui um espaço, ó. Eu vou subir aqui com um pouco desse cinza. E aqui, gente, ó, vou deixar um espacinho. Vou fazer o mesmo desenho dessa parte do talo. Vamos dizer talo, né? Que é uma sombra dele. Vocês viram que eu fiz uma sombra quase no mesmo formato, só que eu não encostei. Eu aproximei aqui e deixei um espaço. Agora, essa daqui da melancia... Ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui no cantinho. Na parte de baixo. Deixa eu corrigir aqui onde borrou a melancia. Sai um pedacinho aqui pra fora, ó. Com o vinho. Depois que seca, eu posso vir com o branco reforçando, tá? E dando uma subidinha, ó. Pra não ficar uma faixa. Porque essa parte da melancia, ela não é muito precisa quando você parte. E aí, depois eu posso colocar, bater um stencil. Aqui com o nome da semaninha. Acho que fica muito legal. O risco depois eu vou deixar disponível lá no meu Instagram. Vou deixar aqui também na comunidade. Pra você que não tem Instagram. Pra você que não tem Facebook. Não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante o seu comentário. Um cheiro da prof. Mônica Barros. Se inscreve se tu não é inscrito. Acompanha o meu Instagram lá. Que é ateliê do Enarte Mônica Barros. Um beijo, meu povo mais lindo.